Bispos, os reis do pedaço. Pessoal, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, tem bispo que é um verdadeiro ditador, imperador. Ele se comporta como monarca, rei absoluta da diocese. Ele manda e não pede. E não tem fiscalização, né? Tem o anúncio apostólico lá em Brasília e o Papa lá na Itália. Então, fica uma distância confortável. E eles sabem que a maioria não sabe reclamar. Então, tem bispo que exagera. Não são todos, mas tem bispo que exagera muito. Por exemplo, o Ibivel. Como pode um bispo proibir véu? Não pode, gente. O véu está, inclusive, no Novo Testamento. São Paulo incentiva as mulheres a usar véu. Ele diz que é pra usar. Nunca foi proibido pela igreja. Como que o seu bispo aí quer proibir? Absurdo, ridículo. O cara está indo contra a Escritura. Você pode, hoje em dia, a mulher não ser obrigada mais a usar como era antes, mas também não é proibida. Ninguém pode proibir. Tá certo? Outra coisa. Perseguem padres de Missa Tridentina. Estão perseguindo os padres da Missa em Latinha. É um absurdo total também. Persegue padre com fé. Esse tipo de bispo é da teologia da libertação. Sujeito é padre, é mariano, tem fé. Pode preparar que ele será perseguido. É um caso sério. Eles, inclusive, proíbem comunhão na boca. Sabe? Eu já vi, gente. Eu participei do diocese que a pessoa proibia os fiéis e dizia. Vamos comungar que nem pessoa adulta. Não é na boca, não. E nem ajoelhado. Ajoelhado. Como assim? A gente se ajoelha pra Cristo. E a igreja, ela ensina que você pode escolher. Nós já passamos um vídeo aqui a respeito. Você pode escolher se você quer comungar na boca e de joelho ou na mão. Ela te dá essa opção. Tá certo? E o bispo não dá. Então, é uma ditadura violenta. Olha, eles são pessoas, não são todos, mas tem bispo que é terrível. Tem um aí que aconteceu do pessoal do Ops Corde Marie. Eles são lá junto com o padre Rodrigo Maria. Eles estavam passando pela diocese. Nem tinha padre junto. Não estavam celebrando. Eram só os irmãos leigos da congregação. E eles estavam passando. O indivíduo proibiu. Já lançou uma carta. Mandou ler em todas as missas que eles estavam fazendo errado. Eles estavam celebrando missa. Que ele, o bispo, não permitia na diocese. Que absurdo. Mas que absurdo. Nem sabe o que tá falando. Então, eles são chegados em proibir. Tem gente aí que depois daquele escândalo armado contra os heraldos do evangelho. Que lá foi tudo armado. Não tinha escândalo nenhum. Fizeram. Fabricaram um escândalo de mídia. Aí pegaram aí a onda dos puxa-saco. Comenaram, na minha diocese tá proibido. Não quero que entro mais aqui. E esses heraldos do evangelho fazem um trabalho lindo pra Nossa Senhora. Sempre entraram nessa diocese. Nessas dioceses que eu tô falando. Então, gente. Olha, denuncie para o anúncio apostólico. É isso aí que você pode fazer. Vou colocar aí na descrição do vídeo. Denuncie para o anúncio apostólico os absurdos e os abusos desse pessoal. Manda uma carta lá pro Francisco. Pra ver se cai a ficha. E acontece alguma coisa. Você tem que reclamar. Pô a boca no tambor. Manda pra nós. Vou colocar o e-mail também aqui. O bispo tá fazendo errado. Manda pra nós. Se tiver filmagem, foto, áudio, melhor ainda. Nós vamos mostrar e vamos denunciar essa gente aqui. Eles não podem tratar a gente assim. Eles não são os reis, nem imperadores, nem Deus. Eles são servos. Eles estão aqui pra servir-nos. Nós estamos aqui pra servir a igreja e eles também. Ninguém é mais. Isso daí é um absurdo. O bispo tem, sim. Ele tem as atribuições dele. Mas isso aí tá exagerado. Tá bom? Então não aceite abuso. Não aceite coisas erradas na sua diocese. E aí denuncie, então. Pronúncio apostólico pra nós aqui. É isso aí. Paz e bem.